Para o Pou Dispositivo, Ivan Rosa para o Pou Dispositivo de Honra Convidamos Jorge Araújo, secretário executivo da Secretaria de Administração Representando o Simanda Nunes Convidamos os vereadores, Vado Bavião, presidente Aderaldo Pervão Convidamos Sandro de Zé Fadaria Laura, filha de Luiz Alberto Convidamos Marconi, irmão de Wilson, João D Convidamos Roque Brito E convidamos Caquinha de João Batista Para a composição do Dispositivo de Honra Todos os vereadores aqui para o Dispositivo Convidamos Paulo Henrique Sobral, presidente da Codesi Luciano Gomes, presidente da Dezo Convidamos também a empresária Jânia Mota Convidamos Zé do Poço para o Dispositivo Convidamos também Fernando Oliveira Hernando Oliveira, representando a Indagro aqui no Dispositivo A deputada Maísa Miquidiere E o deputado Manuel Marcos Para compor o Dispositivo Convidamos para compor o Dispositivo O companheiro Luciano de Nena Representando aqui a prefeita Nena de Monte Alegre Convidamos o delegado doutor Felipe também Para compor o Dispositivo Fábio e doutor Júnior Chagas também Para a composição do Dispositivo Marcelo Silva Diretor de Ações Sondiárias também Para compor o Dispositivo Coronel Andrade Secretário Executivo Secretário Executivo da Secretaria De Estado da Segurança Pública Representando aqui o secretário doutor João Eloy Cumprimentar também a Majone Bastos Que é a chefe do gabinete militar do governo Sergipe também a presença do Coronel Coronel Costa Que é o ajudante de ordem do governador Cumprimentar os amigos do Pelotão de Catinga Cumprimentar todos os amigos da Polícia Militar A pessoa do Coronel Tenente Coronel Alexandre Que é o comandante do 4º Batalhão Fábio e doutor Júnior já está aqui Convidamos para compor o Dispositivo também O ex-vereador Luiz Alberto Aqui para a composição do Dispositivo de Oraluz Convidamos o superintendente Edson Andrade da SEAD Passando Silva já convidamos Convidamos a senhora Rita Selene Coordenadora Regional da Indagro Para compor o Dispositivo O governo do estado Por meio da Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Agrário da Pesca Através da Indagro E da CODESE Realiza uma série de iniciativas Que contribuem para O fortalecimento do setor agropecuário Do município de Pulso Redondo Neste momento Será assinado a autorização do processo licitatório Para estudos e elaboração De projetos de sistema de adução Da água do Rio São Francisco Por meio da adutora do leite No sertão sergipano O investimento inicial é estimado De 8 milhões de reais Assina o governador Sabe 20DL Aplausos 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 A prefeita Aline Vasconcelos A deputada estadual Maísa Medinieri O deputado Gabriel Marcos O ex-prefeito Betão Júlio Chagas O ex-prefeito Igor E o presidente da Câmara Vardo Gavião Representando todos os vereadores de Poço Redondo O ex-vereador Júlio Farias Que bom te alegre aqui presente também Muito obrigado Júlio Zeta da Silva também para assinar Como testemunha Agora a foto oficial Neste momento será assinado o termo de exceção De área destinada à Câmara Municipal de Poço Redondo Em terreno de 2.100 metros quadrados Onde está localizado o escritório da Inagro de Poço Redondo Portanto, convidamos para assinar O governador Fábio Didieri Convidamos o secretário de comunicação São Paulo Menezes para ocupar o dispositivo Assina o senhor José Valdo de Sousa Lá do Gavião Lá do Gavião, presidente da Câmara Municipal de Poço Redondo Seca da Silva, secretário de Estado da Agricultura Jorge Araújo, secretário executivo da Secretaria de Administração Representando a secretária Lucivanda Nunes E Fernando Oliveira, representando a Inagro Os deputados estaduais Maísa Mitidieri O deputado e secretário-chefe da Casa Civil Jorginho Araújo O deputado Manuel Marcos Também para assinar como testemunha E convidamos a empresária Jane Amota Para também assinar como testemunha A foto Mas o vereador Cris também presente aqui Por meio da Inagro Efetiva mais um compromisso em garantir cidadania Segurança jurídica para agricultores e agricultoras Com entrega de títulos de propriedade de terra A regularização fundiária facilita a obtenção de financiamento para melhorias Promove a integração social e a geração de emprego e renda Permite o acesso aos serviços públicos Garanta a efetivação da função social da propriedade E fomenta a arrecadação de tributos municipais Alavancando desenvolvimento urbano Urbano e atraindo novos investimentos No dia de hoje serão entregues 15 títulos para agricultores assentados Nas colônias estaduais do município de Poço Redondo Convidamos o governador Fábio Mitidieri O secretário Zeca da Silva E Fernando Oliveira representante da Inagro Para entregar o título A Disneylândia Disneylândia da Silva Disneylândia da Silva Para receber o título das mãos Do governador Do secretário Zeca E Fernando Oliveira representante da Inagro Convidamos agora José Israel da Cruz Santos Para receber aqui das mãos do governador Fábio Mitidieri Do secretário Zeca Da prefeita Aline Vasconcelos E do representante da Inagro Fernando Oliveira Já está chegando aqui José Israel da Cruz Santos Convidamos agora Graciele Vieira dos Santos Graciele Vieira dos Santos Para receber o seu título Nas mãos do governador Do secretário Zeca Do deputado e secretário da Casa Civil Jardim Araújo Da prefeita Aline Vasconcelos E do representante da Inagro Convidamos agora Maria Elzila Farias dos Santos Maria Elzila Para receber também Nas mãos do governador Do secretário Zeca Convidamos agora Deputado Manoel Marcos Para fazer aqui a entrega Do título Maria Elzila Farias dos Santos Parabéns Convidamos agora A Inara Da Silva Moreira Para receber nas mãos Do governador Receber também Nas mãos do Zé do Poço Do secretário Zeca Da prefeita E da empresária Jânia Mota Gostaria de registrar aqui A presença de Minito Governador Minito de Curralinho Tassizo E Tassizo do Rachão do Gantas Os oradores aqui presentes Neste momento Será entregue Um veículo S10 Tipo caminhonete Para a delegacia Do Poço Convidamos o governador Fábio Que diário